Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Marshall Gameplay. Se você puder, já deixa aquele like monstro. Se você estiver chegando agora, se inscreva no canal, pare de perder tempo e, obviamente, compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? O vídeo de hoje é um draft top draft, delícia draft, crocante draft que eu gosto muito de fazer. Eu espero, quem sabe, um dia ser campeão aí do draft, né? Vencer os quatro jogos. Um dia eu serei. Quem viver, verá. Anota aí, mano. Então bora lá pro vídeo de hoje pra fazer esse draft monstro. Draft de hoje, rapaziada, vamos tentar fazer o draft aqui dos maiores over, beleza? Então, independente se vai dar aquela química, se vai dar aquela maestria pro time, o importante é que na escolha das cartas hoje vai ser o maior over. Então, geralmente, a gente consegue uma classificação mais alta e, obviamente, menos entrosamento. Mas vamos ver aí o que a EA nos reserva pra esse draft de hoje. Eu vou jogar aqui hoje, rapaziada, com o esquema. Deixa eu ver aqui, ó. Não gosto, não. 4-5-1 ofensiva, legal. Mas é o 4-2-3-1. 4-3-1. Cara, vou com o 4-5-1 ofensivo, beleza? Vamos ver aí como é que vai sair o nosso time. 4-5-1 ofensivo. Vamos começar esperando aqui o nosso Capita. Olha aí, Capita já mandou bem. Gostei, gostei. Começou bem aqui. Com o Thierry Henry, a cartinha Icon aqui. Over de 90. Vem, Henry. Vem, Henry. Vem jogar pro time aqui. Vamos pegar aqui já o nosso atacante. Quem vem pra fazer o nosso ataque aqui. Olha aí o Lukaku. Olha, Lewandowski, Immobile, Harry Kane e Icardi, mano. Pô, olha, eu gostaria muito de pegar o Icardi aqui ou o Lukaku, mas eu vou de Lewandowski, obviamente, como eu falei, maior over. Ei, a direita. Vem, vem. Capricha, capricha. Ei, vem aí. É, caprichou, caprichou. Foi legal. Temos aqui o Calerron e o... É, o Calerron e o Zeite. Vamos ver aqui. A Jax é difícil, né, cara? Apesar de termos aí um jogador da liga alemã e um da liga... Mano, eu vou pegar aqui o espanhol, o Calerron. Meio campo, vem. Vem meio campo. Vamos ver. Nossa senhora. Vou pegar o Draxler, né? Draxler, maior over, 83, Paris Saint-Germain. Zagueiro. Quem vem pra zagueiro no nosso time, mito aquele time do maior over. Oh! Olha, temos aqui o Sócrates, o Van Dijk, o Piquet, o Pamaceno. O Pamaceno. O Pamaceno. Seria legal, hein, mano? O Pamaceno, cartinha nova aqui do Red Bull Leipzig. E temos aqui também com 86 o Matheu. Mas eu vou de Piquet, cara. Lateral direito. Vai vir o nosso lateral direito. Nossa senhora. Versálico de lateral direito, hein? É, Dani. Ei, vou pegar o João Cancelo, cara. Podia ter vindo. Tem a cartinha especial do João Cancelo aí. Pra cancelar todas as jogadas. Mas o Cancelo não veio, então... Vamos cancelar mesmo assim, né? Zagueiro. Vamos tirar o nosso outro zagueiro. Capricha, capricha, capricha. Tote, 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 tote. Não veio mais. Olha, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Temos ali o Marquinho. Mas temos aqui o mito Scrinear, cara. Scrinear vem pro time. Cartinha nova do Scrinear aqui. Top de linha. Top, top, top. Lateral esquerdo. Vamos ver quem vai vir de lateral esquerdo. Fernandes. Temos a cartinha especial aqui do Digne. Sei lá quem quer dizer, Digne, mas eu vou de 82, né, mano? Apesar da outra cartinha. Vamos pegar a cartinha especial? Vou pegar a cartinha especial. Mas, pô, não, não, não. Eu vou de Hernandes. Goleirão, rapaziada. Vamos torcer pra que venha um goleiro mito. Vamos cruzar os dedos. Goleiro mito, goleiro. Nossa, prata, velho. Meu Deus. A EA quer me ferrar, cara. A EA quer ver o meu couro. Vou pegar o Grant aqui do Manchester. Meu Deus. Perigo, perigo. Vou até tomar um café depois dessa. Tá sem açúcar. Vamos lá. Meia. Nosso primeiro meia. Vamos fechar esse timão aqui, ó. Vai vir carta boa na meia aqui, ó. Paie. Eriksen, Eriksen, Rames Rodrigues, Mictarian, o Isco é o maior over. Caramba, eu tava indo louco ali no Eriksen. Vamos pegar o Isco aqui, então. Que é a nossa carta de maior over. Outro meia de ligação pra ligar ali com o Leva. Obrigado. Muito obrigado, Iê. Muito obrigado. Beleza, rapaziada. O time, a gente conseguiu uma classificação boa, entrosamento mais ou menos. Mas a gente precisa trocar o meia e trocar aqui o nosso goleiro, cara. Urgentemente. Depois a gente tem que tentar os laterais aí também. Vamos ver. Na verdade, eu poderia trocar o meia, os laterais, o goleiro. Vamos ver aí. Vamos tirar aqui, então, o nosso goleiro. E aí? Por favor. Por favor. Eu lhe peço. Vem. Vem, goleiro. Não adiantou, né? Não adiantou. Não adiantou nada. Eu vou pegar o Escocês do Roma. O Olsen. Ai, caramba. Tinha ali 82 e eu não vi. Eu fiquei atento na cartinha. Puta, rapaziada. Eu sempre faço uma cagada dessa, né? Sempre quando eu tenho um desafio, eu sempre dou uma bola fora, né? Vamos continuar puxando aqui. Vamos na ordem aqui. Vamos fechar o nosso banco. Olha, a carta do Alex Teles. Godin. Vem para o time. Uruguaio. 91. Carta seguinte. Quem aqui vem? Vamos torcer. Sempre que eu falo para a gente torcer, não vem nada muito bom. Carta 82. Gabriel Paulista. Vem para nós. Vai, 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 vai. Aí, Bernadesco. Aqui é a Benega. Benega, Benega, Benega. Mais uma. Vem. Vem. Vem o Tote. Cadê o Tote? Oh, o Havertz. Cartinha especial do Havertz aqui. É uma boa, né, mano? É uma boa porque a gente vai precisar lá no meio. Vem. Cai, Havertz. Lembra que eu coloquei ele na nossa lista de transferência lá no Motocarreira, hein, mano? Vem mais um, 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 vem mais um. Olha aí. Olha aí. Que maravilha, cara. Que maravilha. 94, CR7. Pô, eu queria até o Soares aqui por causa da Liga. Mas olha aí. Podia ter vindo uma cartinha especial do CR7, né? Mas não veio. Mas mesmo assim, o CR7, CR7 é Clip Team, né, mano? CR7 é CR7. Mais uma. Mais uma. Que o banco tá bom. O banco tá bom. Quem vem aqui... Nossa, por que eu fui falar que tava bom, né? Mas tá bom. Tá bom. Tá tão ruim assim. Começou ruim, mas ainda apareceu o Malcom aqui. Ponta direita. Vem Malcom. Vou começar agora os reservas, rapaziada. Reserva, meu. Pelo amor. Pode vir goleiro. Vem goleiro bom. Vem um goleiro bom. Uh... Não pode vir goleiro, né? Aí que vem goleiro. Não lembro. Tem mais uma carta aqui que pode vir goleiro. Espero que eu vejo um goleiro bom aqui. Mas a gente tem uma cartinha top do Messi aqui, cara. Apesar de eu não gostar muito dessa carta aqui, que eu acho ele meio lento, tá ligado? Preferia até pegar a do Hazard aqui, mano. Mas 95 de over. O desafio é do maior over. Messi. Vem pra gente. Seguinte. Seguinte ao Messi. Seguinte ao Messi. Olha aí, ó. Jiménez, Alexandro, Pepe. 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 Olha aqui, 87. Pepe e Alexandro. Só que é o seguinte, mano. Aqui a gente tem pra jogar na meia. E na meia a gente tem um jogador bom lá. Porém, a gente não tem. É um lateral esquerdo bom. Porque o nosso lateral esquerdo é 82, rapaziada. 82. Então, eu vou pegar aqui o Alexandro da Juventus. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Nossa senhora. Só porque eu falei que a gente precisa trocar a nossa lateral direita aqui, ó. Mano, olha aí. Tem que vir carta maior. Vem carta maior. Eu vou precisar deixar o Arnold passar pra pegar o Modric aqui. Olha o Salah também vai passar, cara. Eu queria o Alexander pra gente colocar na nossa lateral. Mas, maiores overs. É, maiores overs. Vem Modric. Trent e Arnold podiam aparecer novamente. Vem, Trent. Vem, Trent. Vem, Trent. Vem, Trent. Vem, Trent. Arnold. Vem, Trent. Arnold. Última cartinha do nosso time pra gente fechar a nossa seleção do draft aqui, rapaziada. Martial. Tá legal. Beleza. Tá. Tá bom. Martial. Vem, Martial. 83 pro time. E aí, tá fechada. Classificação do nosso time, 86. Vamos mexer aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Depois a gente tira o técnico, beleza? Eu já volto. Tá, beleza, rapaziada. Isso aqui foi o máximo que eu consegui ajeitar com o time aí. Ficamos assim, cara. Com 88 e 83 de entrosamento. Vamos tentar tirar agora aqui o nosso técnico e vamos ver se a gente consegue algum da mesma liga aí. Alguém que aumente bem aqui o nosso entrosamento. Aqui vai pra 86. Sobe 3. É muito bom. Maravilha. Aqui continua a mesma coisa. Sobe 1. Sobe 1. E nenhum. É isso aí, mano. Javi Gracia. Vem pro time. O treinador da Premier League vai subir 3 de entrosamento. E o resumo do nosso draft vai ficar assim. Com 92, 85, 84. 174 de classificação de elenco. Temos 6 jogadores da Série A, que é a série italiana. 9 jogadores da La Liga Santander e 3 jogadores brasileiros. Foi um draft bom, cara. Foi um draft bom. Apesar de a gente ter pensado aí nos maiores overs, foi um draft muito bom. Enquanto a gente procura aí um adversário, eu vou tomando um cafezinho, né, mano? Tá frio já. Aí, rapaziada, encontramos aqui o Iguin, 999, com o time Green. Bora lá. Se liga aí, ó, uniformezinho novo. Tem um uniforme da La Liga, tem um uniforme novo do Real Madrid. Eu vou conhecer o uniforme Toppen do Real Madrid aqui. Bora lá pro jogo, então. O cara tá fazendo alterações ali. Vamos torcer pra que saiamos com a vitória. Vamos dar uma olhada no elenco do nosso adversário aqui. Se liga, Ronaldinho, nossa, Mbappé, Neymar. Nossa, o cantezão Totti ali, ó. Puts, Douglas Costa, Alexandre. Mano, o time do cara tá forte, hein? O time do cara tá top. Top demais. A bola é nossa, ela vai rolar. Bola 0x0. Vamos lá, vamos lá. Ai, juizão, juizão. Cara, deu uma falta. Se liga aí, molecada. Cara, tem o Ronaldinho Gaúcho. Vocês estão ligados o quanto isso é perigoso. Aqui, né, mano? Enquanto isso é perigoso. Ainda bem que o cara não cobrou bem. Cobrou mal pra caramba. A bola ficou aqui com o Modric. Olha o Cancelo. Belíssima bola do João Cancelo. Conseguiu o Modric. Quem vem chegando é o Leva. Leva bateu. Que defesaça, mano. Ai, caralho. Essa bola não saiu, mano. Ih, aí, Modric. Nossa, mano. Isso é louco. O goleiro pega muito. Olha a bola. Calerron. Cruzamento. O moleque! Hover. Desfaz o gol. Molecada. Boa, moleque. Boa, Milton. 1x0 aqui. Olha a bola. Modric. Fez a jogada. Olha aí. Posição é legal do Cancelo. Mano, mano. Vai, Andri. A bola ia chegar no Thierry Henry, mano. Olha aí o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Isso, boa. Entregou. Isco. Belíssima bola do Isco. Opa, é nossa. Olha a bola. O Galerron. Tem aqui no meio. Isso. Ai, caraca. O Havertz ia fazer o segundo dele, mano. Isso. Isso. Cruzamento na área. Levan Dobbs. Que é bola, 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 bola. Bota na trave. Meu Deus do céu. O cara jogou para o meio. Meu Deus, pega essa bola, pega essa bola, pega essa bola. Ninguém pegou. Caraca. E agora? Agora ferrou. Agora ferrou, rapaziada. Agora ferrou. Bola no meio. Ainda bem que a bola foi no meio. Modric. Tocou. Recebeu na frente o Modric. Opa. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Nossa, não conseguiu o chute. Vai, vai, vai. Nossa, quase que eu pego essa bola de novo, mano. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Esse gol, segundo gol, não está saindo, sei lá porquê. Olha o Lewandowski que viu bem a subida. Mano, a bola é com ele. A bola é com ele. Chegou no Henry. Vai, 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 vai. É, moleque. Ah, 2x0, 2x0, 2x0. Boa, 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 boa. Olha a bola do Cancelo para o Calerron. Calerron tem espaço para caramba. Vai, Calerron. Cruzamento. Claro, segundo pau. Caraca, velho. Olha o Isco. Abriu o bolão. Modrici. Que jogada do Modrici. Vai, 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 vai. Leva. Leva Andalviski. Tem baixo. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. A bola nas costas, cara. Passa o seu fraquinho, mano. Olha o contra-ataque, rapaziada. Pode ser agora a jogada do cara. Opa, tentou forte. Pega, Piquet. Pega, 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 pega. Nossa, ele errou, mano. Que maravilha. O Alexandre deixou o jogador adversário no chão. Fez a tabela com o Anri. Voltou a bola. Isco. Bola com o Anri. Olha aí. Nossa, esse Anri joga muito, cara. Esse Anri joga muito. Olha, caraca. Que antecipação do lance, hein. Olha a bola para o Modrici. Bola no alto. Modrici. Cortou para o meio. Deixou no chão. Cortou de novo. Agora ele não foi na minha. Olha a bola do Isco. A tabelinha com o Lewandowski. Isco saiu. Saiu. Bonito o Isco. Olha lá, moleque. Olha lá, moleque. Olha lá, moleque. Caramba, tá lá, mano. Os caras fizeram um golzinho aqui, velho. Tirar o Piquet que tá cansado aqui. Vou colocar o Godinho para dar uma reforçada na zaga. E vou pausar aqui também, rapaziada. Vamos lá. Vamos, Kai Havertz. Eu queria fazer o hat-trick com ele, mas tá bem cansado. E eu vou colocar aqui, mano, o Cristiano Ronaldo um pouco atrás. E vou colocar também o Lionel Messi ali no lugar do Calierron. Vamos lá. Isco. Olha a tabela. Lewandowski. Isco. Ui, essa bola passa para o Messi. Olha o Isco. Recuperou. Modrici. O Messi. A bola subiu demais. Final de jogo, rapaziada. 3x1. Que vitória maravilhosa no draft de hoje aqui, hein, mano? Que vitória maravilhosa. Você tá maluco, meu irmão? Então é isso daí, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que terminar o vídeo abruptamente aqui, porque não encontramos jogadores. Eu estou aqui há 32 minutos, quase 33 minutos, tentando buscar jogadores para jogar contra. Ganhamos a primeira partida e, infelizmente, jogamos bem, cara. O time ficou bom, mas não tem contra quem jogar, né? Então, fazer o quê? Eu vou ter que parar por aqui, porque não dá mais tempo. Eu preciso sair. Infelizmente, eu vou ter que parar, beleza? Grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho